Eu treinei minha vida toda pra isso Relaxa família, eu aprendi essa aqui com o Nobru do FRIFAS, velho Kamehameha Ah, mano, para, velho Para, você de novo, você entrou de novo no meu quarto sem batata Pelo amor de Deus, para de ficar brincando com minhas intros, velho Tu nunca viu um japonês com chapéu seletor e uma varinha falando que aprendeu o Kamehameha com o Nobru do FRIFAS? E dano ali no zumbi, velho Pelo amor de Deus, salvando o mundo, pelo amor de Deus Vai falar que tu nunca viu isso, velho Ó, IB IB Eu, minha mente doente Enfim Ah, eu tenho que fazer o zumbi, mano, esqueci, pera Pra quem não sabe, eu tenho que interpretar todo mundo aqui Já que não é um projac Que eu ainda não tenho dinheiro pra contratar atores como Bruno Bertias Ahhhh Ai 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 Agora a gente já tá fazendo amor, tá mano? Oi, eu sou Munimura e chega de risadinha, mano Mano, para de soltar arzinho pelo nariz fazendo assim, ó Tá ligado? Porque mano, os meus vídeos ninguém vai ficar assim E se tu fica, procure um psiquiatra As pessoas só vão ficar tipo, assim, tá ligado? Chega de risadinha, porque o vídeo de hoje é de terror Tá vendo? Eu não preciso nem mais de editor, tá ligado? Eu faço toda a edição só Mas eu faço toda a edição Chega de risadinha Chega de risadinha Até o próximo vídeo, um beijo, tchau Meu editor vai fazer alguma coisa pra me usar Enfim, o vídeo de hoje vai ser sobre terror Mais um daquela série Life by Los Cursos Não sei falar, porque é inglês Pera aí, gente Cadê meu óculos? Espero que eu sou sério Chega de risadinha Enfim Oi Volotei aqui, mano Bora ver aqui, ó Botar no voluminho médio, né Porque eu não quero assustar Dois meses atrás Ih, mano Meu Deus Mano, calma Tinha uma mão de uma pessoa ali Calma É o live action de Coraline, mano Que isso? Meu Deus Que que é isso, gente? Meu Deus Meu Deus Que amizade Mano Não, não, não Eu fico com cagaça do mesmo jeito, mano Agora chamada Millie Meu Deus do céu Ela tem um risquinho na sobrancelha de cria, velho O que que aconteceu? Ela enviou o vídeo como prova? Calma aí Meu Deus Gente, pelo amor Gente, pelo amor Calma, é um marionete Mano, é o pai Calma Ah, é o pai, mano Pera aí, por que que o maluco tá... Por que que o maluco tá usando óculos escuro de noite? Tá ligado? O cara se veste igual um... Meu Deus Mano Ah, tem que parar de ver coisas tão negativamente, mano Só tem um irmão dela que já foi faz tempo E o pai fez uma marionete com a pele do filho Só de roleplay, mano Tá fazendo um RP com a pele do filho Meu Deus do céu Mas por que que esses caras só fazem essas coisas de noite, mano? Será que o bagulho só aparece de noite? Por que não aparece de dia, tá ligado? Enquanto tá passando a Ana Maria Braga na TV, tá ligado? Os maluco tem medo da Ana Maria Braga É só levar a Ana Maria lá então, mano Mano, o cara tá gravando de verdade, tá? Meu Deus, a porta tá aparecendo do castelo de Hogwarts Mas tudo bem A decoração foi com Deus, né? Por que que eu pensei que era um monstro? Juro por Deus Mano, isso aqui é apropriação cultural, tá? Por que que ela tá se apropriando dos risquinhos brasileiros, mano? Dos cria, mano? Ah Olha a cara dela? Pelo amor de Deus Gente, pelo amor de Deus Você quer do Projac? Mano, ele tá literalmente se convidando, tá ligado? Tipo, ele empurrando a menina pra dentro da casa, mas enfim Meu Deus, a casa Parecendo um hotel do Campus Jordão, mas tudo bem Agora ela vai contar a história de que aconteceu com o irmão Eu quero ver o irmão já correndo atrás das pessoas, mano Ah, o que que tá acontecendo? Ah Ah, o pai dela tá agindo estranho Meu Deus do céu, o que que ele tá fazendo na oficina? Geralmente na garagem, né? Mano, o cara tá dando em cima dela, certeza Olha a carinha dele, mano Que isso? What the fuck? Mano, é o boneco do Lucas Neto dos sites chineses, velho Mano, como é que o cara fez esse... Não, tudo bem, tá? Tirando pelo fato de que ele tá fazendo o roleplay dele Mano, esse boneco tá bizarro, velho Meu Deus, o pai dele é o ratinho, velho Ele tá dançando, mano Dançando pra agafar Vamos todos brincar Imagina isso aqui na situação da sua vida, tá ligado? Imagina o seu pai Faz um boneco e fica fazendo essas coisas aqui de noite Pelo amor de Deus Eu prefiro que venham os espíritos Os espíritos monstros, mano Brincar do que, fi? Que isso? Lançou um wow das coreografias do TikTok Marionete Mano, mas faz anos já, velho Pelo amor de Deus Ah Falei que é na garagem Todo o bagulho de Estados Unidos é na garagem Essas oficinas aí, mano Eita, mas não gosta por quê? Não que eu goste, né? Mas tudo bem O cara não tá acreditando, velho Por que que ele tá com o óculos escuro e ele não vai enxergar nada no escuro? Ah, mano, o cara deve fazer as marionetes lá do filme da Coraline, mano Mano, é 9h44? Por que que a casa inteira da pessoa tá com a luz apagada, pelo amor de Deus? É o Julius que mora aí nessa casa, mano? Cheira mal, cheira o quê? Ah, o cara vai instalar uma camerazinha, mano, pra ver... Que que é isso aqui? Meu Deus Os desenhos dos bonecos Caraca, mas você pode falar, mas o cara desenha bem, olha o coração que o cara desenhou O cara do nada tá começando a brincar de quebra-cabeça no rolê, velho Eu já ia zoar o cara, tipo, mano, caraca O cara colocou o pulmão no lado esquerdo do ouvido e o coração no lado direito, velho Ah, não, eu falei o contrato, ainda foi burro Ei, o que você tá fazendo? Deixem se mexer Esses drones que ele tem aqui são estranhos Eu não sei o que é, mas temos que ir falar com o Millie Mano, o cara tá fazendo um vídeo Tumblr no meio do rolê, filmando o pé, velho Tá rindo do quê? Mano, o cara deixa a porta meio que aberta, mano O cara vai olhar Como é que o cara tá mexendo o braço do maluco, velho? Mano, o cara tá com o cabelo deslito, que enote, mano Meu Deus do céu Calma, o cara não tem mão? O pai? O que que tá acontecendo? Mano, ele não tem mão Mano O cara fechou, mano Era pra deixar abertinha, mano Odei quando eu entro no quarto, deixa a parte diferente do que tava, tá ligado? Tá, o quarto da mina agora, né? Tá, vamos ver então Millie? Ela deve tá suave, velho Mano, por que que a maçaneta dos caras vira... Vira ao contrário? Meu Deus do céu Que corte é isso? Você tá sentindo bem? Que isso, mano? A mina tá parecendo uma pintura renascente Juro que isso Então, nós acabamos comprando o trabalho do pai do pai E nós vamos gravar o pai do pai de noite Para ver o que ele está fazendo Mas eu estou aqui agora, então Você realmente não tem nada a se preocupar Mano, que cara... Pelo amor de... Parece que ela tá vendo, sei lá, mano Parece que ela tá vendo um vídeo do Lucas Neto Eu tô muito preocupada pelo meu pai agora, agora Espero que ele esteja na sua mente ou algo Se você acha, se você não sabe se ele tá fazendo isso, pelo amor de meu, né? Tu é um pouco burra, mas tudo bem Pergunta sobre a mão Eu só queria que nós pudéssemos Não, um choro de centavos dessa mina Pelo amor de... Podia dar uma interpretada maior Tipo assim Tá ligado? Até eu fiz melhor que essa mina Olha a mensagem do... Ei! Ela tem namorado? O cara ficou pito, mano Porque eu acho que ele tava querendo dar em cima dela, tá ligado? Mano, do nada ela tava chorando e já tá de boa Mano, olha como que ela dorme, ela dorme em pé, velho Eu não consigo dormir assim, eu tenho que ficar deitado sem jeito de entrar grau, tá ligado? É um problema Por que o cara tá... Ei, por que o cara tá jantando na cama? Ahn... Tá, o que que tem? Ele não tem mão, mano Deixa ele Ahn, é verdade Meu Deus, como é que o cara tá controlando a marionete se o cara não tem mão, velho? Ahn, o que que tem? Ih, o cara tá com ciúme... Mano, o cara tá com ciúme ainda, os caras nem ficaram, velho É o problema do que o seu gargão deveria estar aqui lidando com isso Mano, por que o seu gargão importa? Estou dizendo que acho que há algo mais acontecendo aqui Certo E o seu gargão deveria ser o que está dando apoio emocional a ela e o seu pai Simplesmente o arregão do entretenimento, velho Ahn, ele vai dormir lá, mano? Ué, não tô entendendo... Meu, o cara dorme com a câmera na beirada da cama Só que a câmera deve comprar a minha casa, velho O que vai acontecer, mano? De noite sempre acontece alguma coisa, pelo amor de Deus Olha lá, mano, é sempre assim, mano Vamos ver o que vai acontecer, velho Ó, passou umas poeirinhas A mina parece uma marionete, mas tudo bem Mano, os corredores, pelo amor de Deus Como é que esses caras gravam? Meu Deus, gente, que bizar Mano, o cara tá descalço Eita, o boneco tá olhando pra câmera Que isso, mano? Os caras tão dormindo junto agora, do nada Eu sou mais do cara largar aquela mina lá E desistir dela e ficar com esse cara aí mesmo, mano Tá, e aí? Pelo amor de Deus Meu, tá Eu tenho certeza que essa marionete vai ficar pita da cara Porque ela tá querendo brincar E o pai tá falando que tá cansado Ah, não quero não, depois a gente brinca, não sei o quê Certeza que o bagulho vai se revoltar E vai atrás da mina Olha lá, já tá virando a cabeça, mano 360 grau aqui, ó O torcicolo do gato Mano, o cara... Não, não, o bagulho não vai fazer isso não, né? O cara vai jogar logo a souvenir na cabeça do maluco Meu Deus, mano Mas o cara aqui criou o cara... Meu Deus do céu O desperdício da souvenir ali, mano Pelo amor de Deus, faz isso não Enfim Mano, o bagulho saiu do lugar, mano O bagulho vai ficar louco, hein? A mão do boneco ali? Ai, gente Pelo amor de Deus O boneco... O boneco foi logo no quarto do doze, maluco, mano Ó, mas pelo menos ele tá pacífico, não tá fazendo nada, ó Não, não fez nada Só observou uma pessoa assim de... 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 da paz 2 da manhã... Meu Deus do céu, que horas que eram? Os caras foram dormir 9 da noite? Tenho nem sono regulado pra isso Ó, o cara acordou do nada O cara acorda e bota o óculos escuro, mano O cara já acorda com o olhão assim, ó Meu Deus, você vai ver eu acordando segunda-feira de manhã é diferente, viu? Vou parecer a marionete, mas tudo bem Quem que tá rindo? Meu Deus, mas que risada é essa? Risada do Chaves? Não dá nem pra saber o que que é direito Tá... Ah, mano, o bagulho sa... Ô, a marionete... A marionete só foi comer um cereal, tá ligado? De boa Ah, mano, parou Por que que ninguém quer brincar com o de cima? Ah, mano, não sei, tá todo... É 2 da manhã, mano, vai dormir Ai, caraca Que susto Chester Mano, os caras tava junto 3 segundos atrás O cara não dando nem 3 passos pra ficar longe assim do maluco Meu Deus, o Chester foi com Deus, então Chester Chester, o que vamos fazer? Meu Deus, o POV Mano, os caras não levam uns bagulho pra se proteger, mano? Os caras só levam a câmera Eita, mano, é agora, hein, mano Os caras nem correram tão, pelo amor de Deus Se fosse eu já tava em Osasco, mano Escapamos da casa, corremos para o carro e fomos pra casa Pô, da hora Não tivemos notícias da Millie ou do pai dela desde então Pô, legal, mano Enfim, espero que você tenha ficado com medo Porque eu fiquei... Mano, sei lá, eu levei uns sustinhos, velho Mas tá... Esse daqui foi safe, mano Esse daqui foi... Vou sonhar com essa desgraça de noite Mas tudo bem Deixa o seu like aqui embaixo que senão eu vou chorar no box do banheiro à noite E se inscreve no canal pra gente chegar nos 4 milhões Até o próximo vídeo, um beijo, tchau E... Nha Tchau Tchau